É, meus camaradas! Hoje irei mostrar pra vocês todos os spoilers da nova atualização que vai estar chegando pra gente aí. Não tem data prevista, né? Mas hoje irei mostrar pra vocês tudo que vai vir de novo aqui no Rebaixados Redes Brasil. Mano, espero que vocês gostem aí. Se você curte esse tipo de conteúdo, já vai deixando o like se não pode estar ajudando o canal. Vamos lá! É, meus lindos! Se vocês não estão sabendo, está chegando aí uma nova BMW, certo? Mano, vamos começar lá então a baguncinha, né, mano? Vamos estar puxando aqui as imagens pra vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Vou estar entrando no Instagram aqui do Seb, certo, mano? Aqui já estou no Instagram do Seb. Deixa eu só voltar aqui uma página e mostrar tudo certinho pra vocês aqui, mano. É, vamos começar aqui com a Hilux, né, mano? Eu tinha falado pra vocês que ia vir já uma Hilux, né? É, eu já mostrei até foto dela pra vocês aqui no canal. Já fiz um vídeo dela sobre ela, né, mano? Então tá aqui o spoiler da nossa nova Hilux. Até falei um pouco mal dessa Hilux no vídeo, né, mano? Que eu falei que essa Hilux não tava daorinha, tava esquisitinha, né? Mas o ADM falou pra mim. Foi de uma votação, né? E essa Hilux que ganhou é um modelo diferente, é um modelo que eu não conheço, certo, mano? Aí minha opinião, eu já falei que eu não gostei, mano. A gente tem que ver quando ela entrar dentro do jogo pra ver se ela vai estar mais bonitinha, né? Agora vai chegar também os novos NPCs, mano. Tá ligado, rapaziada? Vai ter agora o NPC de Seb Burgs, né, mano? Novos NPCs aí, ó. Mano, pelo que eu entendi, o que eu acho que vai acontecer aqui é que eu acho que agora vai ter como você fazer algum pedido dentro do jogo, né? Vai ter alguns atendentes, né, como tá escrito aqui, que são o Rafael e a Lisa. Quando a gente entrar lá no Seb Burgs, mano, eu creio que esses NPCs, né, mano? Pra quem não sabe o que é NPCs, NPCs são boots dos jogos, né? Assim que o jogo cria pra você estar interagindo lá, certo, mano? Então, no caso, seria esses dois aqui, né? O que mais vai vir aqui, mano? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem. Não tem mais imagens aqui, né? Vai ter o novo NPC, que é da Seb Oficinas, né? Do Seb Automotivo. Ó, novo NPC, Nelson trabalha na Oficina Automotiva como mecânico. Esse aqui é o outro spoiler, então, que eu tenho que mostrar pra vocês, né, mano? Que vai ter, além do Seb Burgs, vai ter agora também da Seb Oficinas Automotivas. Vai ter o NPC. E, mano, ficou daorinha, mano, rapaziada. Eu curti bastante esse personagem, ficou bem parecendo o mecânico mesmo. Lembrei da grande família lá, mano, tá ligado? Vamos ver outro aqui, ó. Ó, novo NPC, Jonathan trabalha no alto posto como frentista. Então, creio, mano, rapaziada, que vai ter um frentista agora pra tá enchendo a nossa gasolina dentro do jogo, né, mano? Nossa, mano, olha o que eu tô vendo aqui, rapaziada. Essa atualização tá ficando chique, hein, mano? Caranga, quanta coisa nova que estão trazendo pra nós aqui dentro do jogo. Novidades é muito bom, né, mano? Então, mano, tá ficando férias, viu, velho? Então tá aí, novo spoiler, né, mano? O do frentista que vai trabalhar no posto, o Jonathan. E vamos lá, mano, tem esse novo spoiler aqui, né, da nova BMW, mas... Ó, BMW 320i, que no caso é essa lindona aqui, mano. Olha que BMW linda, meus amigos. Olha que BMW linda. Mano, essa BMW ficou muito show, rapaziada. Eu sei que tem muitos de vocês aí que não queriam que fosse um carro esportivo, né, um carro prêmio. Ó, essa aqui é a traseira. A traseira dela, mano, eu tinha falado pra vocês que eu não tinha gostado da Hilux, mas em compensação, o Seb acertou muito com essa BMW, porque ela ficou muito linda, mano. Olha que traseira, olha que frente linda. Ficou perfeita, certo, mano? E olha que interna, meus amigos. Olha que interna show de bola, cara. Olha essa tela do multimídia, cara. Que telona show, mano. Mano, essa interna aqui, rapaziada. Tá maluco, irmão. Vou jogar só em primeira pessoa, só pra ver essa interna ona dela, mano. Que top, que show, rapaziada. Eu sei que muitos de vocês, vou dar pra falar muitos de vocês também, não estava querendo que vinha esse carro prêmios, né, mano. Eu já li alguns comentários aqui, eu observei que vocês não quisessem os prêmios. Mas, mano, vamos entrar no jogo aqui e eu vou falar algo importante pra vocês, mano. Certo, rapaziada? Vou catar minha BMW aqui, ó. Ó, pra quem não sabe, já existia uma BMW já dentro do Rebaixados Eles Brasil, né. Que no caso é a BMW 8. Já fiz o vídeo aqui no canal dessa BMW, que é muito show, muito linda, né, mano. Vamos estar entrando aqui, mano. E vamos estar mostrando aqui pra vocês a minha opinião, mano. Vou deixar a minha sincera opinião pra vocês aí. Eu vi que nos comentários vocês pediram muito aí, mano. O Septa trazendo alguns carros. Carro popular, mano. Eu acho que carro popular aqui já tem bastante, né, mano. SUV. Eu acho que tá faltando alguns SUV aqui, mas já tá bom que já tem, né, mano. E aí que tá faltando ainda aí um HR-V que tá muito lindo. Um Creta, né, mano. Picape. Eu acho que picape tem bastante aqui, tá ligado? Mano, ó, uma coisa que eu percebi bastante aqui foi que tem a nossa Dodge Ram, que é muito... Tem uma caminhonete muito grande. Eu acho que se vocês lançassem aqui, mano, a Silverato. E ficaram perfeito, mano. A Silverato é muito linda, mano. Eu curto muito a Silverato, tá ligado, mano? Mas eu acho que a picape tem de boa. Carros prêmios, mano. Rapaziada, eu vou ter que concordar com o Sebs aí, né, mano. Até porque é uma votação, né, pros carros aí que vocês querem que entram no jogo. Mas eu acho que essa atualização eu vou concordar aí, mano, com quem votou pra vir um carro prêmio. Eu acho que tá faltando um carro prêmio pra dentro do jogo. A gente tem poucas opções, mano. Eu mesmo curto, né, carros prêmios, né, mano. Eu gosto muito de trazer vídeo pra vocês de carro prêmios aqui. Então, sim, mano, na minha opinião, sempre tá faltando um carro prêmios, né, mano. É, tem duas Porsche aqui, certo, mano, que são quase idênticas. Tem o Mustang, o Camaro, né, mano. Um Audi que tá muito lindo esse Audi. Já fiz o vídeo de uma Audi dessa daqui, ficou perfeita. Essa BMW que eu estou usando, né, mano. Essa BMW aqui eu não acho tão interessante, mas utilizo. Sedan, tá faltando bastante ainda. Tá faltando muito aqui ainda, mano. É, Watch, né, é Watch. Ah, esqueci o nome disso aqui, mano. Eu acho que aqui tem muitos carros populares aqui, mano. Tem muitos carros comuns, eu acho. Mano, eu acho que realmente, apesar de eu ter que concordar com quem que votou no carro prêmios, mano. Outros, né, que são os caminhões. No caso, só tem a Kombi, né, mano. Que é um carro meio comum, um carro antigo relíquia aí, né. Do guincho aí, né, do jogo, mano. Eu acho que eu vou ter que concordar, então. Igual eu tô falando pra vocês, eu vou ter que concordar, né, por essa BMW vim. Eu curti bastante, mano. Tá faltando ocupar um espacinho aqui do novo carro pra gente, mano. Mano, ele já tá trazendo uma Hilux, né, rapaziada. Já tá trazendo uma Hilux pra gente, né, mano. Hilux, não vamos dizer assim que é um carro popular, mas é um carro, assim, que a gente vê muito no dia a dia, né. Um carro brasileiro aí, né, mano. Então, já que eles trouxeram um carro, assim, mais comum da gente ver no dia a dia, mano, trazer isso com BMW ia ficar muito bacana, então, aí, né, mano. Um carro mais comum e um carro esportivo aí, né, mano. Pode dar um diferencial a mais pro jogo. Eu acho que eles acertaram nisso aí, tá ligado, mano. Mano, e pra nós que grava conteúdo é muito bom, né, rapaziada. Viu um carro muito bonito, né, mano. Mas, mano, eu acho que sim que tá faltando alguns carros aí, né. Por exemplo, o Opala, mano, né. O Opala aí, eu acho que é um carro que tá faltando. Eu gosto mais de carros esportivos, né. Eu gosto de carro brasileiro, é lógico também, né, mano. Carro brasileiro, eu curto muito o Gol. Eu curto um bocadinho de carro aí, mano, certo. Mano, o que vocês acham dessa nova atualização? Me deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova atualização, mano. Eu achei que ficou muito bacana, certo. Vai dar um tia a mais pro jogo, né, mano. Pra quem faz conteúdo também, né. Os vídeos mais dinâmicos, assim, vamos dizer, né, mano. Então, o novo drive-thru aqui. Vai ter um atendente pra tá atendendo a gente, né, mano. Muito louco. Aqui no posto vai ter o frentista Jonathan. Gostei até do nome, mano. Vai ter o frentista Jonathan pra tá atendendo a gente aqui. Pá, botando a gasosa pra nós aí, né. Faz o L, que tá muito barato. Aí, a misericórdia. Bração, menino, mano. Cara, eu tô curtindo muito os spoilers que o Sebi anda postando aí, né, no Instagram deles. Vai ser muito bom pra trazer conteúdos diferentes pra vocês aqui, certo. Porque eu sempre gosto de trazer novidades pra vocês aqui. Um conteúdo diferente. Eu sei que muitos de vocês estão curtindo muito meu conteúdo. Até porque eu leio muito os comentários de vocês. Eu gosto de fazer um vídeo diferente pra vocês, mano. Eu faço uns vídeos aí com roteiro que eu pego a galera aí. Eu vou até até agradecer que o pessoal que sempre me ajudou no canal aí, certo, mano. A tá fazendo alguns videozinhos aí dinâmicos, né. Uns videozinhos diferentes, uns videozinhos de RP, né. Onde que eu entrego o roteiro pro pessoal. E a gente faz, segue um RP aí, né, mano. Segue o roteiro, mano. E fica muito da hora. Eu sei que vocês estão gostando muito, certo. Eu, ultimamente, não ando postando muito vídeo com roteiro. Por conta que eu estou com pouco tempo, né, mano. Tô postando mais vídeo solo. Logo, logo, irei voltar a trazer pra vocês vídeos com roteiro. Até porque eu também gosto muito, certo. Apesar de fazer vídeos com roteiro, eu me sinto que eu estou no cinema. Mano, é muito fera, mano. Eu gosto de quanto fazer e quando editar. Editar é muito satisfatório pra mim, certo, mano. Fazer um vídeozinho engraçado pra vocês. Vídeozinho dinâmico. Fazer, mano, aqui no canal vocês vão encontrar de tudo, mano. Vídeo de novidades. Um vídeozinho engraçado. Mano, a operação. Eu faço muita operação, né, mano. Eu sei que a operação também, eu acho que fica um pouco, assim, saturado, né, mano. Mas, mesmo assim, eu gosto de fazer algo novo aqui dentro do jogo, certo, mano. Tem muitas ideias pra estar trazendo aqui no canal. Muitas ideias tops. Mas, muito top mesmo. Que vai, mano, vocês vão curtir bastante. Então, pra isso, eu espero que vocês se inscrevam no canal. Ative o sininho. Pra você não perder nenhum vídeozão aqui do canal, certo. Quando eu tiver posto de novo vídeo, você vai ser notificado. Deixa o likezão pra estar ajudando o canal também. Mano, o seu likezão também é muito importante. Deixa aqui nos comentários, mano, certo. É isso, mano, se vocês curtiram muito dos novos spoilers aí, deixa aqui nos comentários. Pra mim, tá sabendo que eu vou estar lendo também. É, estou ficando por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado do vídeozão aí. Logo, logo, vou estar trazendo pra vocês mais novidades do SEBS aí, né, quando eu estiver postando aqui. Quando você postar algum vídeo, eu já trago aqui pra vocês. É, espero que vocês curtam aí. Deixa o likezão, não esqueça. Eu estou ficando por aqui. Um beijão. Até a próxima. E fui. Tchau, tchau.